Se me der na veneta eu vou Se me der na veneta eu mato Se me der na veneta eu morro E volto pra contigo Se tocar algum shot eu tô Se tocar um chachado eu chacho Se cair em algum fogo eu tô Se volto pra contigo Chego num dia a cidade é careta Chego num dia a cidade é correta Chego num dia e me arranco no outro Se eu me perder na veneta eu vou Eu mato, eu morro E volto pra curtir Eu vou Eu mato, eu vou Na sopa ensopada eu volto pra curtir Na sopa ralada eu volto pra curtir Eu mato, eu morro Eu já morri E volto pra curtir Eu já morri Eu já morri E volto pra curtir Eu já morri 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 Se me der na veneta eu vou Se me der na veneta eu vou Se me der na veneta eu morri E volto pra curtir Chego num dia, a cidade é careta Chego num dia, a cidade é correta Chego num dia, me arranco do outro Se eu me perder, não aguento a linheta Eu vou, eu mato, eu morro E volto pra curtir Eu vou, eu mato, eu morro Eu já morri e volto pra curtir Eu já morri e volto pra curtir Obrigada! Eu vou tocar essa música Eu gostaria muito que vocês, no final, me valhassem Porque eu ando com a saudade dessa vaia terrível